Fala pessoal, tudo bem com vocês? Luciano aqui da Casa do Container. E hoje aí vamos dar uma turnê aí, fazer um tour no nosso pátio pessoal nativa, trabalhando, entregar os projetos aí no prazo estabelecido. Porque aqui, o que se promete, o que está no contrato, nós entregamos, pessoal. Com muito trabalho, honestidade, desempenho, capricho do nosso pessoal, é que as coisas acontecem. Olha aí, olha só o trabalho do pessoal aqui, olha só que capricho. Olha o que é esse piso, a colocação desse piso. Olha o detalhamento, projetinho na parede. Olha essas graças aqui que o cliente pediu personalizadas. Personalização também, preparação, já está no coque esse aqui. Olha que coisa bonita, olha só que top esse projeto, essa cor aqui, que é um preto fosco. Preto diferenciado, olha que bonito. O pessoal da Celeria já aí, no outro projeto também está acontecendo, olha. Dois projetos. Olha o nivelzinho lá, laser lá, olha. Casa do Container é isso aí, uma tour hoje aí, quarta-feira, turistando aí na Casa do Container. Vem pra cá você também, faça o projeto, não custa nada fazer um orçamento, sentar aqui com o pessoal. Vai caber no teu bolso, com certeza. É a nossa qualidade acima de tudo aí.